Gustavo Toigo, natural de Caxias do Sul, 45 anos, está em seu terceiro mandato como vereador. E em janeiro desse ano, assumiu pela primeira vez a presidência da Câmara de Vereadores. 2014 está quase no fim e foi bem agitado para o presidente Toigo. O vereador Gustavo Toigo assumiu a presidência da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em um ano eleitoral. E teve que administrar, digamos assim, todos os conflitos inerentes a este período. Como é que foi, presidente? Ano eleitoral, mas dá para fazer um balanço, tudo saiu bem, apesar de alguns conflitos existentes nesse caminho. Olha, nós sabíamos que 2014 ia ser um ano diferenciado. Nós iniciamos com uma festa da uva, uma festa muito importante para o nosso município. Aí tivemos um outro evento em nosso país, que foi a Copa do Mundo, culminando com as eleições gerais, em que nós tivemos aqui na casa dez vereadores disputando a eleição. Foi uma experiência muito importante. Nós não tivemos incidentes de maior monta. Enfim, nós sabemos que temos uma legislação eleitoral que é extremamente rígida, em que todo mundo deve seguir, os candidatos, os partidos, e também tem reflexos na administração e no poder público. E nós, enquanto TV Câmara, também tivemos que fazer a nossa adaptação. Muitas partes da sessão, elas não foram ao vivo, elas tiveram que ser editadas. A parte onde se discutiam os projetos foi passada no dia seguinte, então. Então, transcorreu tudo tranquilamente, os candidatos também tiveram uma postura muito elevada, todos eles não deixaram de participar. Tivemos, inclusive, alguns vereadores que se licenciaram, por entenderem que esse seria um motivo de estarem concorrendo, e os suplentes assumiram e desempenharam o papel. Então, a Câmara de Vereadores, ela teve sempre, na sua totalidade, os 23 integrantes do Parlamento, fazendo um trabalho em prol da nossa comunidade. Toigo teve a oportunidade, em 2014, de assumir a Prefeitura durante as férias de Alceu Barbosa Velho. Olha, para mim foi um período muito rico, muito gratificante, porque eu tive a oportunidade também, de ali em duas oportunidades, apresentar alguns projetos que eu tinha em mente, que beneficiariam a nossa comunidade. Um deles foi o programa Pilar, o Primeira Infância Leitora, um projeto sócio-educativo voltado ao estímulo da leitura na primeira infância. Conseguimos deixar todo ele encaminhado, baixamos o decreto e hoje já está na sua terceira edição. E o outro, também muito importante, diz respeito à saúde do homem, que é o Vive Próstata, que é o programa de vigilância e verificação precoce do câncer de próstata. Nós assumimos o nosso papel enquanto prefeito em exercício, nós tivemos aquela situação do vice que iria concorrer, mas ao fim e ao cabo, eu entendo que aqui o trabalho não ficou prejudicado e tenho certeza que nós deixamos algumas mensagens importantes e um legado que ao longo do tempo ele vai se aperfeiçoando, principalmente nesses dois programas, o Pilar e o Vive Próstata. Circulando com orgulho pela Casa de Leitura da Câmara, espaço inaugurado em sua gestão como presidente, Toigo conta que se preparou para a presidência e por isso considera que passou com tranquilidade por um ano com tantos acontecimentos. Olha, foi uma experiência muito importante na minha carreira política. A gente sabe que hoje chefiar um poder, neste caso o poder legislativo, é uma missão de extrema responsabilidade, mas que eu me preparei para esse momento. A grande diferença é que você cuidando enquanto vereador do seu mandato é uma coisa. Quando você precisa liderar 23 vereadores, 23 mandatos, a responsabilidade aumenta. Por quê? Porque você deve ser magistrado, tratar todos de uma maneira igual, de direitos, enfim, das políticas, do cumprimento do regimento interno. Você tem uma série de servidores da Casa, você tem que cuidar da parte administrativa, do legislativo. Você precisa cuidar da parte política e a parte de gestão também. Mas o que a gente fica muito feliz é que nós tivemos uma mesa diretora que soube entender a importância deste momento que vive o legislativo. Sobre a transição e a escolha do novo presidente da Câmara, ele afirma que a negociação está em andamento. Nós temos um acordo político, essa é uma casa política e provavelmente, de acordo com o que se estabeleceu, o PTB irá estar à frente da mesa diretora com a presidência. Estão, é lógico, tendo conversas informais entre os partidos, entre os vereadores, mas ainda não se teve uma reunião definidora disso, porque até precisamos conversar a questão da composição das comissões permanentes, as temporárias também que existem na casa. Então eu entendo que vai ser um processo bem tranquilo, bem administrado. Como o presidente da Câmara não pode apresentar projetos, Toigo deixou alguns em banho-maria e pretende retomá-los em 2015. Entre eles, projetos de lei relacionados a concursos públicos, doação de sangue e isenção de IPTU para quem tem doenças graves. São matérias importantes e eu pretendo retomá-las juntamente com a minha equipe, porque são matérias que julgo importante e vamos fazer esse debate e outras coisas também que no decorrer agora desse ano surgiram e nós estamos também guardando para apresentá-las no momento adequado.